Tchau, até logo, tchau. E aí, Léo? Gente, calma, peraí. Léo, a Tainá tá ou não tá com a mãe? Não, Bela, não tá, não. Ela tá super preocupada porque ela ligou várias vezes pra casa, deixou vários recados na secretária e a Tainá não retornou. Ih, rapaz, o que será que aconteceu? Cara, pra mim isso é coisa daqueles vudus, daqueles mortos-vivos. Eu vou pegar um é agora! Não, 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 peraí, Léo. Espera, espera, cara. Fica calmo. Pelo que vocês me falaram, esses caras são os fanáticos. Eles podem fazer algum mal, a Tainá. E a gente vai ficar aqui de braços cruzados, cara? Cara, vamos chamar a polícia. Não, 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 Léo, calma, gente, calma. Olha, essa turma é muito estranha mesmo. Agora, daí acusar os caras de sequestro, sabe, é demais. A gente não tem provas e a polícia nunca vai acreditar numa história doida dessa de ressuscitar um morto. É isso aí, gente. O Eric tem toda razão. A gente não pode se precipitar. Não, nem sempre ele tem razão, porque é a vida da nossa amiga que tá em jogo. É, mas não é só a Tainá que tá desaparecida, não, Romão. A Rafaela e o Mickey que se envolveram com alguns de nós também desapareceram. Meu Deus. Romão, cara, eu dava tudo pra até a Tainá de volta. Calma, calma lá. Calma, calma, Léo, calma. O que você sugere, Eric? Sei lá, Israel. Vamos tentar descobrir onde é que eles estão. Brilhante, mas me diz agora como. Ô, Eric, você tem alguma ideia de onde eles possam estar? Não sei, Israel. Sei lá, a gente podia tentar entrar na sala de ensaios e tentar descobrir alguma coisa. Então é isso. Vamos entrar na sala de qualquer maneira. Como? Claro. Será que o nosso amigo Eric, o Sabe Tudo, pode dar alguma ideia fantástica pra nós? Mas... Posso sim, Romão. Agora, se vai dar certo ou não, eu não posso garantir. O que é Eric? Lhes conta. Não sei, gente. A gente podia improvisar umas máscaras, umas fantasias e se misturar ao grupo. E na primeira bobeada a gente entra na sala. É isso. Perfeito. Vamos lá, vamos lá, então. Vamos lá, vamos lá. Vamos misturar e entrar. Eles querem entrar? Pode deixar que eu vou deixar eles entrarem na sala. Não é só o escolhido. Não adianta não, Candelária. O verdadeiro anjo é Bob Jim. Mas, Luísa, minha filha, aquilo é anjo da morte. A morte é linda, porque a vida é eterna. Desculpa, meu pai de misericórdia. Você ouviu isso, Lúcia? Não, não pode. Vem, vem, vem comigo. Vamos misturar, vamos misturar, vamos misturar. Vamos misturar. Alô, alô. Gente, olha aqui. Vocês têm que parar com isso, sabe? Deixa bem atenção. Vocês têm que parar com isso. Gente, pelo amor de Deus, vocês têm que tirar o mal do coração de vocês. Essa gente é do mal. Isso vai fazer mal pra vocês. Uma conta, meu filho. Você acredita no que eu estou lhe dizendo? É verdade. Sílvia, pelo amor de Deus, minha filha. Presta atenção no que eu estou lhe dizendo. É verdade. Você não me conhece? Mãe! Vamos sair daqui, senão vai te apedrejar, mãe! Vamos lá, com isso! Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá!